Software repair. Filling in service reports. Complete the service report for the IT support team. Use the information in the ticket and the words in the box. Complete o relatório de serviço e a equipe de suporte de TI. Use as informações nos tickets e as palavras na caixa. Check. File. Install. Move. Resend. Run. Saved. Version. Version. Versus. Service report. Date. 605. Name. Bollock. Fault diagnosis question. 1. What of office do you have? 2. What is the version of the possible solutions? 1. If you have a newer version, an office patch. 2. Ask the sender to send the file in another version and it. 1. What version of the office do you have? Qual versão do office você tem? 2. What is the version of the file? Qual é a versão do arquivo? 2. If you have a newer version, install an office patch. Se você tem uma versão nova, instale o patch do office. 3. Ask the sender to save the file in another version and resend it. 4. Peça ao remetente para que salve o arquivo em uma versão antiga e o reenvie. 7. Peça ao remetente para Heroes doolanos com o tricite. 7. Peça ao remetente paraам a versão antiga. 9. Peça ao remetente para sempre do innovate com o que das churches.